O momento que a gente consegue agregar todas as pessoas voltadas para a tecnologia, que trabalham, que se divertem, que estudam a tecnologia. Então, acho que é o momento de pôr todo mundo junto, de poder ter as pessoas fisicamente juntas e poder discutir as principais coisas que envolvem o mundo da tecnologia, o mundo da colaboração, o mundo online. É o grande momento onde a gente pode ter todo mundo junto. Contribui muito. Acho que o nível da discussão, os assuntos que a gente traz aqui, as soluções que são apresentadas, a interação que o Campus Party possibilita, tudo isso faz com que nós, das empresas, tenhamos ideias, tenhamos visões, nos ajude a pensar um pouco o nosso trabalho, o futuro do que nós temos para fazer e as formas de realizar e materializar as ações que nós temos. O Fiat Mil nasce dentro da indústria, na forma em que a gente está pensando a nossa maneira de reorganizar o nosso negócio, o futuro onde o carro vai estar inserido, qual é esse futuro, qual é o futuro do próprio carro dentro desse cenário novo que se desenha. Então o Fiat Mil é um jeito de a gente pensar no nosso negócio, nos nossos produtos e no mundo que se constrói ao redor dos nossos produtos e que certamente vão influenciar a nossa forma de trabalhar, o nosso jeito de organizar a produção e a nossa marca, em essência. Certamente o sucesso do Mil é o processo que o Mil institui, é a colaboração, é o crowdsourcing, é o open source, é o jeito de trazer o consumidor para a discussão, mais do que trazer o consumidor para a discussão, é fazer com que o consumidor ajude a gente a decidir os melhores caminhos, as melhores soluções, a forma em que a gente vai estar posicionando a Fiat no futuro. Então certamente esse é o grande mérito do projeto. Vários, a gente teve muitos internautas que falaram conosco muito frequentemente, quase todos os dias. Vários deles a gente acabou levando para a fábrica para conversar com a gente pessoalmente, para poder ver o desenvolvimento do Mil, para mostrar outras coisas que nós estamos fazendo. Então é muito bacana, tem gente que participa mais ou menos, mas o fato é que a discussão foi muito rica, ela foi muito longa, ela foi na profundidade que precisava ser. De fato a gente teve um processo muito rico. É um jeito diferente de pensar, é um jeito diferente de organizar o negócio, é um jeito diferente de organizar os processos. Quando você faz uma mudança deste tamanho, você tem dificuldades de implementação. Então o Mil, claro, teve uma série de necessidades de discussão, necessidades de aprovação, necessidades de repensar o jeito de fazer o negócio. Isso tudo é duro, mas faz parte dos processos de inovação, faz parte dos processos de mudança. E a gente está bem feliz com os resultados. E aí E aí E aí E aí E aí